Os modelos de franquias se diversificam e se aperfeiçoam com o passar dos tempos. Há 20 anos, foi a qualidade que elevou o padrão das ofertas de produtos e serviços. A partir daí, o conceito de qualidade deixou de ser um diferencial e passou a ser um requisito básico para a competitividade. Hoje, é a sustentabilidade que provoca a criação de uma nova geração de negócios no franchising. Um caminho que diminui custos, amplia os benefícios sociais e reduz a utilização de recursos naturais. Para conquistar esse posicionamento, uma rede franqueadora deve basear sua gestão em indicadores econômicos, sociais e ambientais. Além disso, deve desenvolver projetos em parceria com os franqueados, dando liberdade de ação conforme as características locais, assimilando as boas práticas e multiplicando-as para toda a rede. Essa nova geração sabe que só se constrói uma marca de valor com pessoas de valor e que a sustentabilidade é parte integrante dessa construção. Construção 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 Construção